Está chegando o Natal e o Papai Noel resolveu fazer uma pré-aparição subaquática em um aquário de Tóquio nesta quarta-feira. O mergulhador do Polo Norte pegou toda uma plateia de surpresa e mostrou que não tem medo de tubarões. O bom velhinho provou estar em plena forma física e fez uma bela apresentação subaquática nadando junto com várias espécies de peixes. Esse Papai Noel japonês fará até o Natal duas apresentações por dia. O que não se sabe é se ele abandonou de vez as suas reinas.